Já está no ar o Vodcast Dois Pontos, produzido pelo Estadão. Em cada episódio, o Vodcast mergulha nos assuntos mais importantes do momento, reunindo dois convidados com visões diferentes ou complementares sobre um mesmo tema. Anote aí, o Dois Pontos vai ao ar às quartas-feiras e você já pode assistir ao episódio de estreia que discute libertarianismo e eleições na Argentina. O Dois Pontos de hoje tem a participação do subeditor de Internacional do Estadão, Luiz Ratz. E como convidados, o ativista libertário Rafael Lima, fundador da plataforma de conteúdo Ideias Radicais e líder de políticas públicas do Partido Novo. E Arthur Barionuebo, professor da Fundação Getúlio Vargas e consultor econômico nas áreas de defesa da concorrência e regulação de telecomunicações. Assista em youtube.com.br estadão.